F-250 Teimosa Potência e qualidade sem limite O amor me quema, a música suena A noite de cristais, beleza, é o selá O maleia sem pala, o mate a noite de samba O amor me quema, a música suena A noite de cristais, beleza, é o selá O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye I'm like a butterfly in the sky I see your heart telling me a lie My, my, my DJ Marcelo Mendes, o DJ quer sensação por onde passa A noite de cristais, beleza, é o selá O amor me quema, a música suena A noite de cristais, beleza, é o selá O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba O maleia sem pala, o mate a noite de samba F-250 Teimosa